Eu trouxe ela pra cá e fui embora, né? Fui embora, então... Então eu tô muito familiarizado. Essa palavra aí, gente, que fala. Você morre. Ele não pode querer... Ele não pode querer matar o putrinho, não é não? Olha só, pessoal, vamos ali agora ver o putrinho da égua. Vamos ver o putrinho da égua agora. Vamos ver aonde ela está lá. Vamos buscar ela lá e mostrar pra vocês o putrinho. Vem com a gente aí, pessoal. Tô levando a corda pra pegar a égua lá. Ela tá lá no outro piquete. Onde a gente vai aqui? Olha o meu irmão ali. Onde a gente vai que os bichinhos estão andando. Os bichinhos andam por tudo aqui, gente. Olha só. Olha ali, ó. Quem tá ali, ó. Nossos boizinhos. Vem comigo mostrar pra vocês nossos boizinhos aqui, pessoal. Já aproveitando esse mesmo vídeo da égua do putrinho ali, ó. Pra mostrar essas novidades, essas belezas aqui, ó. Pra vocês. Olha lá o boizinho ali olhando pra gente. Tá risquinho, velho. Vem, negão. Vem, negão. E ali a vaquinha e a Catarina. Pessoal, a vaquinha... O que aconteceu? A vaquinha perdeu a cria, gente. Ela tava pra criar agora no... Pra parir agora no outro mês, agora. Olha lá as porquinhas ali, ó. Olha as porquinhas ali, os leitãozinhos. Vem. Ó a vaquinha. Vem, Catarina. Vem. Vem, Catarina. O nome dela é Catarina, gente. Ela perdeu a cria, gente. Ela perdeu a cria. Vem. Vem, Catarina. Vem. Vem, Catarina. Vem. Vem, Catarina. Ela perdeu a cria, pessoal. E... Infelizmente... Era... Era pra ela criar agora... Pra ela parir agora no mês... De novembro, agora. Mas tadinha. Não sei o que houve. Que ela perdeu... A cria dela. Mas ela já... Cruzou novamente. Já barulhou. Cruzou novamente com o tourinho. Aqui, ó. Aqui, ó. A sorte de a gente ter trazido o casalzinho, né. Porque aí ela perdeu aquela... A cria dela. Mas ela já... 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 Já cruzou novamente. Já tá a prenha novamente. Faz uns... Um mês, eu acho que ela... Que ela... Que ela... Que ela... Pegou cria novamente. E ela é a Catarina. Vem, Catarina. Vem. Ela é mansinha. Mas só que ela tá ali, porque ela tá... Não me conhece bem, né. Eu trouxe ela pra cá e fui embora, né, gente. Fui embora. Então não... Eles não... Não tão muito familiar... Famar... 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 Famaralizado. Famaralizado. Tão muito familiar... Essa palavra aí, gente. Fala. Me ajuda aí. Famaralizado. Alguma coisa assim parecida. Nesse sentido. Vamos lá agora pegar... Vamos pegar lá... A égua. E trazer pra cá pra... Mostrar aqui o... O potrinho pra vocês. O potranquinho da égua. E a éguinha. A éguinha emagreceu um pouco de islaís. Porque ela tá... Depois que ela pariu, ela tá amamentando. Então o bichinho emagrece. Bastante. Só que os porcos caem aqui, ó. Puxa tudo. Olha aqui, ó. Pra vocês que não conhecem, pessoal. Aqui, ó. Nosso riacho. Ó. Vamos mostrar aqui... O meu irmão lá. Vamos comigo. Vamos... Vamos com a gente. A gente vai mostrando aqui um pouco do... Do trajeto. Eu achei que era uma cobra que tinha aqui. Deu um susto. Olha que massa. Que show aqui, ó, pessoal. Ó, euzinho. Água cristalina. Olha quanto tirininho aqui, ó. Olha quanto tirininho. Tirininho de sapo. Olha aí, pessoal. Que show aqui, ó. Muita água. Aqui tem bastante lombari, ó. Olha os lombarizinhos lá. Olha lá. O que dá pra ver lá. Olha lá os lombarizinhos lá. Dá pra ver os peixinhos lá no fundo da água, lá. Ali os lombarizinhos, ó. Olha que top dá, ó. Bastante lombari aqui, pessoal. Ó. Bastante lombari. Cardumes. Cardumes. Cardumes de lombari aqui, cara. Vamos comigo, pessoal. Vamos mostrar nenhum os percursos. Até pegar a egua lá e trazer ela pra cá. Beleza? Olha aí, pessoal. Passando aqui a água novamente, ó. Olha aqui, ó. Que show. Que da hora. Olha o riozinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha pra baixo. Que da hora. Que é aqui. E... Pra cima. A água vem... De longe. Vamos passar aqui. Vamos gravar aqui o... Nós vim aqui. Estamos indo das vaquinhas aí pra lá. Pra cá. Aqui eles vêm nesses outros pássaros aqui, ó. Aquele ali, né? Então, e o outro? Ah, tá. Ah, é verdade. Esse aqui que eu tinha falado que ia tirar. Eu ia tirar as coqueiras aqui pra plantar lá perto de casa, mas ele cresceu muito, ó. Cresceu muito. Aí ele já não dá mais. Muita ra... Muita raiz. Aí tem que tirar. Dá muito trabalho. Olha os pastinhos lá. Os pastinhos lá em cima, ó. Aqui nesse mato aqui, ó. Tá tudo plantado. Braqueara, capim aqui, ó. Tudo cheio de capim. Mas tá meio no mato. Olha lá, ó. Aqui a égua, ela tá no outro lado. No outro piquete. Que é do outro lado do sítio aqui. Aí é bem... Meio retirado um pouco aqui do... Do rancho. Que ela fica fugindo, pessoal. O Isaías trouxe a égua pra cá. Eu esqueci de falar pra vocês. Que a égua fugiu, né? Quando a gente trouxe, ela foi embora. E aí eu liguei pro Isaías, pedi pra ele trazer a égua. Ele trouxe. Pegou lá embaixo, lá depois que ela pariu. Agora esse tempinho, antes de eu vir. Aí ele trouxe a égua. Aí ela fugiu novamente. Aí ele buscou. Aí ele... Ó onde tem uma patinha ali, gente. Olha aí, ó. Ó. Ó lá onde tá a patinha. Ó como esses bichinhos vêm longe. Aí, ó. Viu? Aí o povo fala assim. Tem predador. Vai comer os bichinhos. Tem. Realmente tem. Tem predador. Mas... Não tem tanto. Porque senão o patinho não vinha tão longe assim, ó. Já tinha ido pro papo com o bicho de um bicho já. Onde tá ela ali? Bem tranquila. Acho doido. E nós já estamos bem longe do rancho aqui, pessoal. Bem longe. Aí o Zé buscou lá o... A égua e trouxe ela. Daí teve que fechar ela nesse outro piquete pra cá. Pra não... Pra não... Pra ela não fugir. Agora a gente vai pegar ela ali e levar pra lá. Vou pegar ela e depois eu continuo gravando lá no... No... Lá em casa agora. Lá no... Depois que eu voltar com ela. Beleza? Olha, pessoal, aqui ó. Onde tá a égua aqui. Eu vou tentar chegar perto dela ali pra pegar ela. Mas... Não sei se ela vai deixar. Olha que... Top, cara. O potranquinho aqui, ó. Ó, eu tô conhecendo hoje aqui o potranquinho. Potrinho, né? A gente fala potranquinho porque é filhotinho, né? Lindo filhotinho, cara. Lindo o potrinho dela. Muito... Muito massa, cara. Ele tá pequenininho ainda. Achei que ele ia tá maior. Ele tá com dois meses mesmo. Vai fazer dois meses, né? Vai fazer dois meses já. O potrinho dela. E ela tá aqui numa... Numa nascentinha d'água aqui. Que a gente pegou... Buscou ela lá no pasto lá do outro lado. E... Daí eles vieram... Ela veio e parou aqui. Aí a gente vai tentar ver se... Se ela deixa a gente chegar perto dela ali e pegar ela. Porque ela tá bem arisca. Ela não deixa a gente pegar ela. Né? Vamo ver. Eu vou deixar ela pegar ela lá embaixo. Eu acho. Lá embaixo é pronto. É? Um. 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 A chucra não é pego dela, ó. Ela não é acostumada no cabreço. Olha o tranquinho cheirando dele, ó. Olha o tranquinho. Ó, pra pegar o animal, ó, pessoal. É assim, ó. Sai, pitoca. Ó, isso passou. Ela se soltou um pouquinho ali por causa da pitoca. Sai, pitoca, peraí. Aí ela... Mas é normal. Por causa do mato, não temos mangueira, pessoal. Vou pegar eles lá. Aí vamos tentar pegar aqui no mato, né? Vou pegar devagarzinho, né? Ovo. Ovo. Ela nunca... A gente... A gente não lançou ela ainda, né? Então... Ela é bem... Bem arisca. Quer dizer... Ela fica assim... De empate, né? Ou... Mas... Por ser um animal chucro que não foi pegado ainda da corte... Por ser um animal chucro que não foi pegado ainda da corte... Então ele... Eles têm esse tipo de comportamento... Eu tenho esse tipo de comportamento mesmo... Porque... Não é manso, né? Ela não é manso. Mas... Por ser chucro... Até que ela tá super mansa... Porque... Ó... Olha só... Isso aqui ó... O animal chucro não deixa fazer não. Vocês sabem... Vocês que mexem com o animal aí... Vocês sabem que o animal chucro ele não deixa fazer esse tipo de coisa aqui ó... Ó... E ela... Ó... A gente pega aqui ó... Vamos colocar o quadreço aqui... De boa... Parece ser manso, né? Parece ser manso... Mas não é... Ela não é mansa ainda não. Não foi mansada ela de corda não... Só foi pego ela... Aquele dia pra trazer de lá da fazenda... Que vocês viram... Quem não viu no vídeo aí... Dá uma olhada... Dá uma olhada no vídeo... De quando eu busquei ela lá na fazenda... Que nunca tinha colocado corda nela... A gente colocou a corda nela e trouxe ela aqui pro sítio... Aí ela fugiu... Na mesma semana... A gente não pegou mais ela... Aí usou isso... Foi lá né Zé? Buscou ela semana passada lá né? Oi... Semana passada... Foi lá... Buscou ela... Laçaram ela lá né? Com o laço... Pegaram ela no laço... E trouxeram ela... Pra cá pro sítio... Aí ela fugiu de novo... Ele põe ali embaixo ali que ela ficou... Numa cerca lá... Tocou... Voltou tocando ela ó... Olha pra vocês verem... Que maravilha cara... Que lindo... Eu vou puxar ela aqui ó... Resumindo... Então essa é a terceira vez que ele põe a corda nela... Terceira vez de colocar a corda nela... Terceira vez... E ela não é... Mansa... De corda... Vem... Ó... Vou puxar ela por aqui... Vem... Ó... Vou puxar ela aqui ó... Pra vocês verem... Vem... Aqui vai ter ruim pra ela descer... Vou por aqui... Ó... Vem... Ó... Olha só... Ó pra vocês verem... Olha lá... Ela tá magrinha gente... Tá magrinha porque ela tá amamentando... Depois que ela faz isso... E ó o potranquinho... Olha que lindo o potranquinho gente... Que lindo... Falei pra vocês que ia mostrar... O nosso potrinho aqui no sítio... E tá aí pessoal... Nossa... Nossa novidade que a gente tinha pra mostrar pra vocês... Já escolheu o nome pro potrinho? Quem... Não ainda não... Quem gostar do vídeo aí ó... Mete o dedo no like... Pra... Pra... Pra não... Pra fazer o nosso vídeo aí pra frente... Beleza? E... E se inscreve no canal... Quem não é inscrito... Vamos fazer o vídeo agora com ela... Lá embaixo... Lá em casa... Lá no barraco... Aqui ela tava ali... Pra um outro pasto ali... É bem longe do barraco... Do... Do... Do rancho lá né... Aí agora a gente vai lá... Fazer o vídeo com ela lá embaixo... Lá no... Olha que lindo pessoal... Vamos... Vamos... Deixa eu dar pra vocês verem ó... Olha que lindo... Sobe... 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 Olha só pessoal... Nossa aguinha... Aqui ó... Coloquei ela aqui pra... Até eu ir ali... Fui buscar ela lá... No pasto lá... Do outro lado... Lá... Pra vocês verem... Onde a gente foi buscar ela... Olha só... Lá... Do outro lado dessa serra ali ó... Antes daquela última... Serra lá... Ela tava lá naquele... Piquete de lá... O pasto de lá né... Que aqui ela tava fugindo... Então... José colocou ela pra lá... Pra ela não fugir... E aqui está o... Potranquinho dela gente... Olha só... Vamos filmar ele bem de pertinho... Pra vocês verem... Olha só... É um potrinho gente... É um potrinho... Lindo... Potrinho vermelho ó... E tem uma... Uma... Uma mancha na... Na testa... Maior que a da égua... A égua... Eu coloquei o nome dela de estrela... Por causa da manchinha na testa... E o potranquinho... Agora a gente vai ter que... Colocar o nome... O nome dele pessoal... A gente vai achar um nome... Um nome pra ele aí... Vamos ver se a gente escolhe um nome pra ele... Se a gente não escolher... Até o dia da gente ir... Eu aceito aí... Sugestões... De nome... Pro potrinho ali ó... Olha lá o potrinho... Olha o tamanho da faixa... Da... No triângulo... Ao contrário... Na testa dele ali ó... Que lindo... O Zé se trouxe eles pra cá... Pra cuidar melhor dele né... E... Tem um maior cuidado dele... Tá... Só tá medicando... Que tal... Trouxe ali umas vacinas também... Pra tá vacinando... A égua... E tá vacinando ele... E as vaquinhas também... Olha o burrão... O Zé que tava aqui agora... Ali é o Zé que ali ó... Olha lá o nosso burro ali ó... Burrão... Burrão Zé que... Vamos ver se a gente... Consegue dar um... Um... Focar ali nele... Olha lá ó... Aquele ali é o Zé que... Pra quem não conhece... É um burrão... Ah... Eu acho que eu mudei... Ficou ruim... A imagem aí... Agora vai dar... Olha... Aquele ali é o Zé que... Tá gordo ele... Bonito que tá... As vaquinhas tava ali... Agora a pouco... A hora que a gente foi buscar a égua... Eles estavam ali... Agora já não tá... E ali o Zé tem mais uma... Comprou uma mulinha... Uma outra mulinha ali... Vamos ver se a gente mostra lá... O cavalinho... O sexo do cavalinho... Olha lá ó... Dá pra aparecer lá... Que ele tá... Dá pra ver que é um cavalinho... Viu só... Show pessoal... E a égua tá bem mansinha ó... Pra andar... Atrás da gente ó... Olha só... Olha só... Pra vocês verem como ela anda... Não precisa nem forçar... Não precisa nem puxar... Ela ficou muito mansa de corda... Opa... É que o polaco tá ali ó... O meu irmão tá ali... Ficou muito mansa de corda... Não precisa nem forçar ela pra andar... Ela anda bem passeira... Bem tranquila... Né... Dá pra vocês verem... E o potranquinho vem atrás lá... O potranquinho... Também até cheirou minha mão lá... Ele vai ser mansinho também... O Zé falou que ele é bem... Bem arisquinho o disco... É Zé... Bem arisquinho né... Mas... Como diz o Zé... Ele fala que eu faço simpatia aqui pros animais... Pra... Pra poder... Lançar eles... Ele diz que eu faço simpatia... Então a gente vai... Tentar... Nessa semana... Deixar também esse potranquinho aqui ó... Bem mansinho... A gente trata os bichinhos aqui pessoal... Bem... Com bastante cuidado... Com amor... Com carinho... E... Pros bichinhos ficar... Mansos... Pros bichinhos ficar apegados a gente sabe... O povo aí tem uns que... Critica a gente aí... Que não conhece o nosso... O nosso canal... Às vezes chega... Ontem... Chega hoje... Ou... Às vezes nem chegou no canal ainda né... Tá chegando a... Às vezes de... De paraquedas... Cai de paraquedas no canal aí... E vê um exemplo... A égua magra... Ou os porquinhos magros... Ou alguma coisa... E eles acabam criticando né gente... Mas... Eu queria falar pra vocês aí... Que... Acha que a gente maltrata os bichinhos... Tô falando isso por causa de um vídeo que eu coloquei no canal aí... Do... Do ano passado... Do final do ano... Que tava minha família toda aqui... Meu filho... Meu filho de 3 aninhos... Tava ali... Atendendo os porcos lá né... Claro... Criança né gente... Do jeito dele... Para proteger... Para os porcos não passarem por ele... Ele dava um chute no porco né... Mas o meu filho tinha 3 anos nessa época... Aí ele... Ele... O jeitinho dele né... Dava um chutinho no porco lá... Para ele não passar... Que o... O menino não ia aguentar com o porco... O porco tinha 3 vezes o tamanho dele... Aí... Um... Uma pessoa aí... Entrou nos comentários... É... Acabou falando muita coisa aí nos comentários... Coisas ruins... Coisas... É... Horríveis aí né... Criticando muito né... Mas... Eu quero dizer... Deixar claro aqui... Que a gente não maltrata as criações aqui... A gente tá aqui pra cuidar... Pra tratar e pra zelar dos bichinhos... Tanto é que se a gente não cuidasse bem... Se a gente não tivesse carinho pro animal... Olha aqui ó... Vou mostrar pra vocês aqui ó... Olha aqui ó... O animal ele não... Vem... Vem cá vem... Ó... Olha só... Pra vocês verem... Essa aqui é uma égua chucra... Essa aqui é uma égua chucra... Ela tá sendo pegando a corda... A terceira vez aqui... Por mim... A segunda vez que eu pegava ela... O Isaías pegou ela... No laço lá embaixo... Trouxe... Que ela fugiu né... Eu trouxe ela aqui pro sítio... Quando eu comprei ela... Primeira vez que foi pegou na corda... Tem o vídeo aí no canal... E... Depois ela fugiu... O Isaías trouxe ela... E deixou lá no pasto ali... Que ela tava fugindo... Deixou ali... Por lá de lá... Não teve contato com ela... De pegar na corda... E aqui a gente tá pegando ela... A terceira vez na corda... E olha só... Esse aqui é um animal... De ser... Chucro... Não é domado ainda... Parece ser manso... Mas não é... É... É manso porque assim... É o jeito que a gente... Trata dele né... É o jeito que a gente cuida dele... Dela aqui no caso... Mas não é um animal... É... Brabo... Não é um animal violento... Porque a gente cuida dos bichos... Com carinho pessoal... Com... Com jeito... Então ó... Pra vocês verem aqui ó... Ela... Não tô falando... Ela tá magra... Porque ela tá amamentando... Isso é... Faz parte... Do animal no sítio pessoal... Porque... No sítio não é igual... O animal que ele é tratado na cocheira... Que ele vive 24 horas na cocheira... Então o animal... Ele vive no pasto... Ele come a ração dele no coche... Mas ele vive mais é do pasto... Que é que tem no sítio... E aí... Quando ele tá amamentando... Quando a... A criação ela tá amamentando... Ela emagrece... Ó... Pra vocês verem... A ubrinha dela tá cheia ó... Ó... Tá... Tá dando leite pro potrinho né... O cavalinho... E aí... Ela emagrece aí... Quando ela... Aparta o... O potrinho aqui... Ela volta a engordar novamente... E assim por diante galera... É assim que funciona a vida... No sítio... É assim que eu aprendi... Eu nasci e me criei no sítio né... E assim que eu aprendi... A gente... Tenta mudar muita coisa... A gente tenta cada vez melhorar mais... E... Tratar as criações de uma forma diferente... Porque... A gente sabe que os bichos... Eles tem que ser tratados bem... Com carinho... Com jeito... E não podem ser maltratados né... De jeito nenhum... Também discordo... Dos bichos serem maltratados... Pra vocês que acham que... A gente maltrata os animais... Veja... Nossos vídeos aí... E tenha um... Um pensamento diferente da gente... Que a gente não tá aqui pra ganhar... Críticas... Não tá aqui pra ganhar... Inimizade com ninguém... A gente tá aqui... Pra mostrar... A nossa vida no sítio... Pra mostrar nossos bichinhos no sítio... E pra compartilhar com vocês... Que gostam do nosso canal... Aquele que não... Concorda com a gente... Não é obrigado... Ficar no canal... Falando... Coisas erradas... Nos comentários... Beleza... Você que não gosta... Ou que acha que a gente tá tratando... Os animais de uma forma diferente... Ou que não está... Tá achando que a gente tá maltratando os animais... Você pode... Ficar à vontade... A se retirar do canal... Não tem importância não... Beleza... Ninguém é obrigado... A ficar num lugar que não... Que não gosta... Beleza pessoal... Valeu... Valeu... Se você gostou do vídeo... Deixa o like... Se você não gostou... Deixa o dislike... Valeu... Obrigado... Ô... 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 É... Gona escapou... Cara... Olha lá... Estrela... Ô... 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 Pai... Ô... 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 uma semana ele não pode ele não pode ele não pode querer é perigoso perigoso ele matar o putrinho não é não não deixa não mas faça a égua matar ele então com coisa no meio da testa igual que aconteceu no vídeo no vídeo do cara lá o garanhão o garanhão era dessa cor aí cara esse é o garanhão aqui da fazenda o putrinho que está na barriga dela é fio desse garanhão esse cavalo a égua escapou lá veio bater aqui atrás dos outros agora vamos ter que pegar essa égua aqui e levar de novo a gente ia sair hoje com os porcos estava saindo com os porcos aqui olha aqui os porcadinhos saindo com os porcos e a égua saiu na nossa frente saiu na nossa frente e veio embora veio na frente veio passando cerca onde não tinha cerca ela passava pelo rio e veio parar aqui encontrar os animais os que estavam que ela estava acostumada junto ainda bem que o cavalo está no barranquinho ali ainda bem que ele está aqui embaixo não era perigoso não é perigoso não Zézio? não é perigoso Zézio? não 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 tem que espantar aquele cavalo ali uma semana que estão longe o cavalo já vamos ter que pegar essa égua aqui agora amanhã olha o cavalo cara olha o cavalo é bicho tentado ela já dá uns coices nele já vou ali vou dar uma olhada ali ela já dá uns coices nele já espanta ele veio parar aqui para encontrar o cavalo o potro o garanhão da éguada esse aí é um garanhão aqui do do vizinho esse aqui o filhote dela é filho desse cavalo aí cavalo bonito cavalo de marcha cavalão bonito vamos embora vamos levar por casa amanhã a gente vai voltar buscar essa égua aí tem que voltar buscar ela aqui de novo vai dar um trabalhinho agora de novo vamos lá